O time da Soeva tem feito uma temporada de altíssimo nível e o elenco não deixou a desejar. Dois nomes se destacam por serem os homens de confiança do técnico Malafaia na hora das substituições, Igor e Sakon. É importante para o atleta, não só no futsal, mas como no esporte, a confiança é algo primordial para o atleta ir bem. Então, a gente tendo a confiança do treinador, como o Malafaia já passa para nós, não só comigo e com o Igor, com os que começam jogando, mas tanto com todo mundo. Então, isso é primordial para a gente poder entrar dentro da quadra e desempenhar a nossa função da melhor maneira possível. O Ala Igor, de apenas 21 anos, veio da equipe de base e fala da responsabilidade na hora de protagonizar na equipe principal. Ah, cara, é uma responsabilidade grande, até porque tem bastante meninos aí, né, que de repente se esperam, mas com a força do nosso grupo, com os caras mais experientes, também me ajudam muito, facilitam muito o meu trabalho. Sakon acredita que a quantidade de jogadores no time exige uma atenção maior para entrar em quadra já no ritmo do jogo. A quantidade do grupo a gente tem que ficar atento, né, no início do jogo a gente já acaba sabendo que logo, tanto eu quanto o Igor, que normalmente a gente está começando fora, já sabe que de repente qualquer jogador que sai tem que ficar ligado, então tem que ficar mais perto. É uma situação um pouco diferente do que o normal, né, porque já sabe que saindo um acaba entrando, né, e acho que a gente tem que estar concentrado, porque sabe que a qualquer momento, né, pode estar entrando em quadra e já tem que estar ligado no jogo, porque ainda mais jogos de decisão aí no detalhe, então a gente tem que estar sempre ligado. Os jogadores aproveitaram para avaliar a temporada de 2017, e apesar do ar do esforço, o resultado está sendo bem positivo. Cara, nossa trajetória foi um pouco complicada, tivemos altos e baixos na temporada, no meio do ano a gente teve uma fase ruim, mas acho que a gente soube passar por cima com a força do nosso grupo, e agora está sendo um momento histórico para a gente. Sakon lembrou, inclusive, do jogo que eliminou o Magnus. Acho que nem nos melhores sonhos a gente acreditava nisso, né, de poder em dois jogos fazer quatro gols diante da equipe do Magnus. Acredito que esse seja o nosso melhor futsal durante toda a temporada e seja agora no fim. Ainda bem, felizmente, né, que é no momento de decisão que a gente está conseguindo exercer o nosso melhor futsal.